E aí pessoal, tô começando aqui mais um vídeo do canal Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero tirar a curiosidade de vocês e saber quantos celulares eu tenho Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, cara Eu tenho apenas aqui esses dois celulares Tem celular aqui que eu nunca mostrei pra vocês em nenhum vídeo, cara Esse celular aqui é o celular que eu uso pessoal, que eu uso pra poder, sei lá, ligar Uso pra poder usar o Facebook, sei lá, esse tipo de coisa E esse celular aqui eu uso pra poder gravar os vídeos aqui do canal Que esse celular aqui é aquele MyMax, eu cheguei a trazer o review dele também aqui no canal Eu já fiz vários vídeos, cara, mostrando meu celular novo, etc Só que eu fico trocando o celular, eu não fico acumulando o celular Eu pego o celular ou vendo ou sei lá, por exemplo, eu já dei o celular pra minha namorada Dei o celular pra avó da minha namorada também Dei o celular pro meu irmão, dei o celular pra minha mãe, inclusive Que era questão de necessidade também Essas pessoas estavam precisando, cara, de celulares Eu dei de presente Enfim Esse celular que eu tenho, cara, é o celular que eu uso pra poder gravar os vídeos do canal E esse aqui é o celular que eu uso pessoal, cara Esse daqui é o LG L70, se eu não me engano Eu particularmente não gosto muito desse celular aqui Mas eu tô usando ele porque é aquele celular que, tipo, cai no chão sem querer Eu uso ele mesmo pra poder gastar, cara Quando o celular estiver bem ruim, eu vou pegar um celular novo Eu não uso muito esse celular aqui pra poder jogar Eu uso mais esse daqui Porque ele tem um desempenho muito melhor, cara Sem comparação E pessoal, o celular aqui não roda quase nada Se eu botar um Modern Combat que ele não vai rodar, eu tenho certeza Eu jogo só jogos leves aqui Porque infelizmente não dá pra rodar jogos pesados Mas enfim Esse daqui foi o vídeo Se você gostou, deixe seu like aqui, é super importante Se inscreva aqui no canal Volcando pra aqui Eu postei hoje dois vídeos aí no canal Eu vou deixar aqui o link pra vocês conferirem se vocês quiserem dar mais uma olhada em algum vídeo aqui do canal Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo Obrigado.